VIKIN 6, está ouvindo? Teste. Logan. Ah, copiado. Sim, estamos aqui. Diga. Os relatórios estão chegando. Dallas foi invadida ontem à noite. O comando quer outra varredura do muro agora. Ah, merda. Sobreviventes. Negativo. Desculpa por não ter acordado. Achei que você precisava de um descanso. Calma, garoto. Escuta. Ei, o Raleigh achou algo. Salve, rapaziada. Beleza? Continuação do detonado Call of Duty Ghost. Beleza? Vamos junto e deixa aquele like aí para dar aquela força. Se inscreva no canal. Vamos ganhar. Caramba, mano. Eu estou jogando a versão do PS3, beleza? A mira é no L1, cara. Por aqui. Medo em cobertura. Raleigh, aqui. Está limpo, suba. É um velho teatro, né? O jogo está muito bem desenhado, muito bem programado. Foi perto. Bem rápido no gráfico. Os detalhes. Pode ver os detalhes do jogo. Só que esse efeito blur que está no PS3, cara. Me dá um pouco de... Tontura. É desde o T-64. Essa porra. Isso é para disfarçar as viagens. Desfarçar o anti-aliasing do jogo. Vamos, temos que continuar. Não está ruim, não, velho. Mas o filtro, tem filtro lá. Não vai, não, porra. Vamos, Logan. Porra. Puxa, mano. É um viado, mano. Acho que o Riley estava com fome. Mano, essa parte está me lembrando... Vamos conseguir comida de verdade. Sinceramente, me lembrou agora. 6-1, situação. Só a fauna local, estamos bem. Confirmado. Estamos para o ponto, praça. Entendido. Sim, nos vemos lá. Encontra-nos na parede. Estamos indo. Certo. Lá está ela. Toda fodida, mas ainda está de pé. Porra, está me lembrando muito do The Leicester. Ficou esse canto. Demais, mano. Está muito bacana o gráfico do jogo. Ei, Sargento. Seu setor está seguro. Praticamente, precisamos varrer estilado da parede pronto. Ficamos com o esquerdo. Deve ser rápido. Nos vemos no posto. Pode deixar. Os pássaros. Tem muito objeto repetido. Isso aqui aparece várias vezes. Ei, Riley. Qual é? Procure. Ouviram isso? Tem alguém lá. Esperem o Riley. Se ele atacar o alvo, atirem pra matar. Tacape com esses caras. Riley, vai! Não tem alguém lá. Parem, pique! Reconhecimento novamente. Já é a quinta este mês. 2.1. Encontramos outra fatura de reconhecimento da federação. Olha que a tua arma boa. Acessibilidade do jogo tá legal. 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 o cachorro parece que tá pilotando né o cachorro malandão mano vamos nós vamos procurar o velhote eu sou errado e na escada que eu vi esse otário esse cara tá no crack hein eu sei as equipes reconhecimento de um cara tão puro não tem alguma questão do rádio ligadão é assim que tomaram o canal de uma vez só esse cara tão puro não cheiraram alguma coisa tão puro não duvido pai escuta mas também são os únicos em que eu confio o que foi pai escuta seja lá o que for o logan e eu estamos prontos o cara é cego bota a cara dentro do meu notebook o que tá falando essa porra que eu tô vendo tô boando aqui mano o cara tava xixi lá no equipamento que porra que a gente tá fazendo mano tá muito artificial isso aqui cara olha lá o cara tá mexendo no tablet e tá mexendo no facebook maneiro cenário olha qual é amor vai ficar aqui eu nem vi os caras sair mano a cozinha na moral cafezinho fogãozinho ó fogão com marcador isso aqui é o que é isso aqui? é cafeteira também? é duas cafeteiras? e eu hein? ali era hein? caraca que delícia ó vocês vão contatar uma equipe de reconhecimento obter as informações que puderem sobre o pneu e não dar-o fora daqui onde? na terra de ninguém é é um lugar que vocês conhecem melhor do que qualquer um vocês vão pra casa na moral galerinha vou fechando por aqui espero que tenha gostado deixa aquele like aí terra de ninguém até o próximo vídeo beleza galera? um ser cheiro de destruição entre Los Angeles e San Diego criado quando o Odin se virou contra nós as praias da minha infância estão agora minados e abandonados nosso pai nos falou que poucos homens podiam operar na terra de ninguém é muito perigoso muito imprevisível se ele está nos mandando pra lá deve ser importante pra ele não consigo deixar de pensar que isso é um de seus testes uma lição que ele está tentando nos ensinar